Uma das coisas, Jorge, que ficou assim, está muito claro para mim, que a gente tem colocado, inclusive, nas nossas conversas, é o sentimento de urgência mesmo, de resposta para essas perguntas que vêm surgindo. Há toda uma percepção da estrutura como foi montada, todos esses anos que a gente teve de anônimos, de busca em várias escolas, deu para você entender bem o quadro mesmo, de disfunção, tanto do parental como da própria sociedade, como da própria tradição, e a própria insanidade sua de como você foi lidando com as circunstâncias que a vida foi apresentando, de modo assim, muito louco e criando mais riscos, mais tendências, mais comportamentos assim que produziam cada vez mais camada de medo, de vergonha, de complexo e tal. Como que foi endurecendo cada vez mais essa estrutura que a base é medo? Essa estrutura que a base é de uma profunda insuficiência psicológica e que por ter essa insuficiência psicológica é medrosa e está sempre buscando segurança e aonde ela busca segurança acaba se transformando dependente daquela fonte de segurança e por estar naquela dependência você se vê limitado, você se vê no controle, você se vê ansioso, você se vê desconfiado, quer dizer, essas coisas que eu acho que qualquer um que tem um pouquinho de seriedade acaba percebendo isso, né? e percebendo também toda a estrutura, como que ela é egocentrada mesmo, como ela é calculista, como ela é hipócrita, é uma estrutura hipócrita, dissimulada. Você vê tudo isso com muita clareza e percebe que não dá mais para ficar negando isso ou interpretando papéis, né? Você percebe assim que chega um momento que você fala assim, pô, é possível ou não ter a dissolução disso? É possível ou não você ficar livre realmente dessa estrutura, da afetação dessa estrutura, da afetação dessa carga de contradição, de medo, de ansiedade? É possível ou não você ficar livre desse olhar limitado? A gente vem questionando demais isso, percebendo que não é pelo esforço, que se fosse pelo esforço realmente, aqui não faltou seriedade e esforço na nossa vivência. Então tem todo esse panorama visto, não negado, né? É uma estrutura medrosa, codependente, que está sempre transferindo essa codependência. Você pode tirar a codependência de um relacionamento, você joga num grupo, você joga no trabalho, você joga, você transfere sempre. Quer dizer, você não tem essa suficiência interna. Então a pergunta que a gente vem fazendo assim, é possível ou não isso, né? Ter a dissolução disso. E essa semana, a Deca estava te falando, a gente gravou até um áudio sobre isso, houve uma experiência que, para mim, eu considero que foi uma experiência religiosa de absurdo. Quando você vê, não só intelectualmente, mas você vê visceralmente, você vê com a totalidade do ser, como realmente a sua vida é mesquinha, o quanto que a sua vida é superficial, quanto que a sua vida é uma vida autocentrada, sem significação nenhuma, cara? Sabe? Só para atender condicionamento. Cara, tem uma coisa assim, um choque tão grande, e assim, não só a sua vida, mas você perceber que a mente humana funciona desse jeito. E que a mente humana está tão embotada, tão embotada pelo massivo ataque da propaganda midiática, que ela não consegue perceber isso, ela não tem tempo nem para respirar, e, meu, recebe todas as informações do absurdo da sociedade, mas recebe só de impacto intelectual, entendeu? E aí esse impacto intelectual faz ela ficar dentro da esfera da moralidade hipócrita, que só critica, que externaliza, que essa situação que você vê global, decadente, é culpa dos governantes, é culpa das empresas, ela não consegue perceber que ela é sócia disso, que ela alimenta isso de forma direta, indireta, por não ter uma capacidade de questionamento e seriedade de autoenfrentamento. E aí você percebe, pô, cara, cadê? Onde estão essas pessoas que têm essa percepção? Porque isso é uma percepção dolorosa, cara. É muito doloroso você ver mesmo, ver como que a sua estrutura é uma estrutura egoísta. É uma estrutura hipócrita, moralista, de conveniência, de cálculo, que não tem afeto real, não tem ternura, não tem amor, não tem compaixão, não tem liberdade, não tem felicidade, tem o quê? Tem ansiedade, tem angústia, tem solidão, tem medo. Tem ciúme, tem inveja, tem ressentimento, tem cólera, tem maledicência, tem lascivia, tem luxúria, tem agula, tem orgulho, tem a prepotência, ambição, cara, e aí vai. A vareza. Se eu olhar e falar assim, cara, não é possível, cara. Sabe, você perceber que realmente é a sua mente que é limitada. Ela pode chegar no máximo de esclarecimento, inclusive da própria limitação dela. E aí ela percebe que mesmo com o máximo de esclarecimento da limitação dela, ela não consegue, por ela mesmo, transcender essa limitação. não consegue transcender as barreiras que ela construiu de forma inconsciente, inconsequente, enquanto identificada com o modo de vida que era buscar prazer imediato para sair da profunda inquietude constante, do profundo tormento mental, dos sentimentos de inadepação, de vergonha, de medo, de insegurança. E aí você olha e fala assim, poxa, cadê? Onde estão as pessoas que viram? Porque se você não vê isso com propriedade, não de forma intelectual, se você não vê isso fervilhando no seu interior, se você não vê essa ebulição dessa caca psicológica, nunca você vai sentir essa emergência, cara. Se você não perceber como que a gente funciona com uma vidinha extremamente medíocre, correndo atrás de coisinhas tão insignificantes, tão banais, com ilusõezinhas românticas e sexuais, velho, é muito, muito primário, cara. Muito primário. Muito primário. você não vê isso, você nunca vai querer saber se é possível ou não transcender isso. Se é possível ter uma qualidade de mente, uma qualidade relacional completamente diferente. Porque você olha na história humana, você vê vários homens e mulheres que funcionaram num estado de ser, num estado de consciência que é supremamente qualitativo, significativo para a espécie, que tem um olhar diferente para o planeta, para tudo. E como que a gente, sabe, está tão sabotado, tão embotado, que não consegue perceber o quanto funcionamos de modo medíocre, cara. Imitado, né? É muito... Sabe? pequeno, numa esferinha de mundo do tamanho de uma cabeça de alfinete, cara. Com ilusões criadas em cima de conceitos, de livrinhos de autoajuda, de frasezinhas de Instagram, sabe? Frasezinhas prontas de rede social. E o bicho comendo no lado B, né? Que só você conhece. e o modem lá na sua casa, né? Você e o modem. Só, né, cara? Mais ninguém, né? Então, aqui está um estado, um sentimento de emergência muito grande, porque essa busca toda foi mostrando, inclusive, a falência do processo de buscar. Falência de buscar. Que todo esse buscar foi um modo de fugir da dor. Foi um modo de fugir e impedir a compreensão dessa estrutura aí. Não digo nem a compreensão, porque acho que compreensão, na própria compreensão, já tem uma transcendência, né? Mas, o que eu sinto aqui, que a gente conseguiu ver como ela funciona e como ela ainda está funcionando, né? porque ela não foi dissolvida. Ela não foi compreendida e transcendida, né? Mas o próprio movimento todo hoje fez a gente perceber que não adianta correr, não adianta buscar, meu, não é pelo esforço, não é pela análise, não é pelo raciocínio lógico, racional, num processo de tempo, não é por prática nenhuma, não é por nenhum sistema, não é por nenhuma escola, não é por nenhum grupo, por onde que é? Não sei. Não sei. É possível? Não sei. É possível voltar? Não. No meu caso aqui, acho que eu posso falar pela década, é impossível voltar para os velhos caminhos. Agora mesmo, encontrei um confrade muito querido dos neuróticos anônimos, a gente andou muito tempo junto e falou, pô, você não volta para lá? Vamos para o grupo, não há a mínima possibilidade de voltar para aquele movimento dos anônimos, mas não dá, foi aprofundado demais você voltar para dentro de uma sala de anônimos é você ficar dentro do limite de consciência daquele grupo que está sempre recebendo pessoas assim num momento muito problemático, muitos ali na base do calmante, ainda na base da droga, ainda na base, de uma série de comportamentos que precisa ser trabalhado e que são muito primários, não tem como, não há a mínima possibilidade de voltar para isso, não há a mínima possibilidade de voltar para os mesmos mecanismos de fuga e também não tem mais aonde buscar no nível de espiritualidade. quando você aprofundou em Krishnamurti, acabou, não tem o que você ir mais longe, porque ele descasca tudo, ele derruba tudo, derruba inclusive essa ideia do eu sou por o love, por o ser, eu maior, eu superior, eu raio que o parta, ele desmonta tudo isso, não é, cara? Crença em Deus, crença em Deus, ele desmonta tudo e põe você do jeitinho que é, o que que é? você é um cara medíocre, cagão, interesseiro, é isso que você é, é isso aí, e aí, o que que você vai fazer com isso? Não sei. Olhar, só olhar, não tem o que fazer, né? E aí, bicho, dá um vazio do caramba, porque, meu, não tem, não tem mais os objetos anestesiantes, porque a própria busca é um objeto anestesiante, então aí, uma das coisas que a gente percebeu, assim, ontem a gente teve um encontro muito legal aqui com o Marcão, a gente conversando sobre isso, a gente percebeu o seguinte, não faz sentido você continuar fazendo, jogando uma energia para algo que não faz sentido, entendeu? Então a gente percebeu que, inclusive, as redes sociais são um mecanismo de fuga desse vazio, dessa rotina, dessa mediocridade, dessa falta de sentido existencial, você entra sempre ali na rede para ver se você acha alguma coisa que mais não preenche, e mesmo que você vê com mais conteúdo, se você foi um sério buscador, é mais do mesmo, você já leu aquilo, é só para constatar, certo? Você já viu aquilo com palavras diferentes de um, de outro, é mais do mesmo, e tem que peneirar muito, porque o que você mais vê é mediocridade em cima de mediocridade, são as militâncias, militância política, militância vegana, militância, puta, cara, uma rede de militâncias que também não faz sentido, então a gente percebeu inclusive isso, que as redes sociais, elas acabam sendo também uma fonte de você evitar esse processo de ficar psicologicamente só, deixar ferver o que tiver que ferver, entendeu? É ansiedade, é medo, é o que for, inclusive, se libertando das imagens que você tem dessas coisas que você sente, me perguntando se é possível mesmo, cara, um estado em que você vê livre de qualquer imagem, livre de qualquer influência do passado, se é possível mesmo, se existe mesmo essa percepção libertária. É que quando você, por exemplo, você fala ansiedade, você já vai para a memória na hora, porque a mente que está falando, ah, eu estou com ansiedade, aí você vai na memória, lá no passado, e vem com todo aquele conceito, então você não está com a mente só, ela está bem acompanhada de todo o conceito, de todos os condicionamentos ali referentes àquela palavra, e aí não vai ter uma observação passiva, livre, sem escura, ela vai estar com toda a influência. A observação passiva só pode ser passiva se não passar pensamento, se não passar imagem, se não passar conceito, se não passar ideia, pensamento organizado, e a dificuldade é justamente essa, porque a mente ela é uma enxurrada desses pensamentos, dessas imagens, enquanto você não compreendeu esse mecanismo, você se funde, se transforma naquilo que a imagem está falando, certo? Se transforma no sentimento, você incorpora, se identifica, fica igualzinho aquilo, estabelece o conflito, e tal, está se conseguindo ficar observando sem essa identificação, mas você percebe a total impotência diante do fluxo dos conceitos, das imagens, do conhecimento, da própria imagem que você tem de si, da própria imagem que você carrega de sociedade, em tudo. Aí fica assim, será possível realmente uma ocorrência em que você fique livre desse hábito, dessas imagens, desse passado? Se é possível mesmo você conseguir ver tudo pela primeira vez ou isso é só frase de autoajuda, entendeu? Se isso é só frasezinha criada por algum guru aí, se é possível isso aí mesmo, um estado decorado, se é possível mesmo uma mente em estado rejuvenecida mesmo, inocente, se eu posso ver livre de qualquer escolha, se você pode ver tudo de maneira incondicionada, de maneira independente, sem medo. Chegou-se nesse ponto, entendeu? E é um ponto assim, que eu falo para você, produz ansiedade, essa ansiedade está sendo vista, que produz a ansiedade inclusive da resposta, você fica percebendo, porque assim, você se vê limitado, você se vê limitado numa imagem das situações limitadas que você construiu, desenvolveu-se uma relação codependente, uma profissão codependente, você tem uma visão inclusive que limita a ver essa relação hoje com a carga que você viu ontem dizendo que é uma relação codependente, por que que essa relação precisa ser codependente hoje? Entendeu o que eu quis dizer? Você já olha para essa relação hoje com a ideia que você traz de ontem que essa relação é codependente, e está reforçando, e aí quando eu olho hoje com o mesmo olhar ela, eu reforço ela, e não consigo ver essa relação hoje livre do conceito e das ideias e da estrutura que criou essa relação que lá atrás ela viu como codependente, esse ontem, esse lá atrás pode ser lá atrás e dez minutos atrás, como pode ser de anos atrás, por que que você não pode ver todas essas situações livres de todo conceito e também da estrutura com seus interesses auto-centrados que construíram essas relações profissionais, conjugais, familiares, sempre com alto interesse, porque não é possível conseguir entrar dentro dessas mesmas relações sem a carga, sem os vícios, sem os hábitos, sem os velhos interesses escondidos, conscientes e inconscientes. É. Quando você nomeia a coisa, você já cristaliza e essa nomeação, essa rotulação, ela entra na sua célula cerebral e a partir dali não sai. Por isso que no filme a origem fala assim, logo no começo do filme, qual que é a pior coisa, qual a coisa mais difícil de você tirar do ser humano? é a ideia. Se entrou a ideia, a ideia fica lá e para tirar é a coisa mais difícil. É que entra na obsessão, entendeu? Porque aí você rotulou aquilo, por isso que fala a primeira impressão é que fica. Porque impressiona, ele imprime na célula uma imagem. Impressiona mesmo. Certo? E aí essa célula, tudo que ela olhar está essa imagem ali atrapalhando. E aí você fica condicionado, você fica obsessivo em cima daquela imagem, não consegue ver nada fora daquela imagem, fora daquele padrão que essa célula ficou marcada. Então por que que não pode todas as situações que eram formuladas pelo medo, que eram formuladas pela insuficiência psicológica, por que que você não pode ter todas essas situações livres dessa estrutura psicológica, desses interesses? Por que que não pode ser renovado tudo isso numa qualidade de estado de ser que você desconhece, nós não sabemos, não podemos conjecturar o resultado disso? A pergunta é, será que se ficasse livre desse fundo que é medo, que é insuficiência psicológica, que é busca de segurança e prazer, o que seria dessas relações? Que a vida é relação. O que seria a sua vida de relação com o seu local de trabalho, com a sua família, com sanguínea, com a sua relação mais próxima, com a humanidade, com a raça, com a espécie, com o planeta? Você falando, me ocorreu dois filmes, assim, pra mim, aquele da Drew Barrymore, né? Com a dançada, né? Como se fosse a primeira vez, né? É, todo dia amanhã acorda e não lembra de nada, né? E o Feitiço do Tempo, né, mãe? É. Porque o Feitiço do Tempo, acho mais ainda, porque é aquela coisa, ele, depois de tanto tempo, né, que ele revivia o mesmo dia, como você falou, você viveu aquele dia que ficou registrado, mas ele tá vivendo aquele mesmo dia, quando ele se dá conta, né? Quando ele vai viver aquele mesmo dia, mas sem o registro, né? Ou seja, vai criando consciência, né? É fabuloso, né? Então, a gente tá nesse momento que fica só na pergunta, cara, e não vem a resposta, você não tem a resposta. E isso deixa você cada vez mais consciente do próprio estado de mediocridade, cara. A própria impotência da estrutura que sente a emergência de uma resposta. Percebe? Que aí ela se vê num estado de indefinição. Ela não consegue uma ação que defina, que põe a fim nessa estrutura que é limitada, que é contraditória, que pensa uma coisa, sente outra, sente uma coisa, daqui a pouco tá sentindo outra. No mesmo, em fração de segundos, há uma oscilação de pensamentos, de percepção de mundo. E ela vê essas oscilações e ela mesmo fica assim, pô, mas o que é o correto? O que é o certo? Qual que é a ação correta? E ela não chega nunca naquela definição, porque ela começa a olhar e já entra, percebe já entrando toda a carga de conceitos, de imagens, do que colheu nos livros, do que colheu nas escolas, do que colheu das experiências anteriores. Você se vê literalmente pregado. É bem o arquétipo do cristianismo. Você tá na cruz, mas não morreu. Não dá pra descer da cruz e voltar pro mesmo caminho que você fez, que te trouxe até um calvário. Tem que ter uma ressurreição aí, cara. Sabe? Tem que ter um apagar dessa estrutura, cara, que te deixe com uma mente translúcida aí, cara. Imaculada dessas tendências do passado que só produziram contradição, conflito, limitação, dependência, danos emocionais pra si mesmo, pra terceiros, pra si mesmo. Não é possível ou a gente vai ter que se conformar com a ideia de que somos doentes, somos neuróticos, é assim mesmo, vai precisar de um grupo pro resto da sua vida. Sabe? Não faz sentido, né? Pra mim, não faz sentido isso. Tem uma frase do cristianismo que eu acho interessante. Eu torno nova todas as coisas. Então, será possível que existe uma vivência, um insight, sei lá o nome que a gente possa dar pra isso, uma percepção que realmente possa tornar nova a maneira de perceber, sentir e agir? é possível uma ocorrência, uma percepção, um insight, uma vivência produza uma nova maneira de estar no mundo, que produza um ente humano diferente, psicologicamente independente de pessoas, circunstâncias, situações e objetos? Se pelo simples fato de você abrir os olhos há felicidade pra uma nova oportunidade de viver nesse espaço-tempo, livre da carga do tempo, deixo pra vocês a pergunta. Obrigado.